O sistema eleitoral e as urnas eletrônicas viraram um alvo recorrente de notícias falsas no Brasil. Notícias falsas que muitas vezes partem do presidente da República e também de canais digitais mantidos por seus apoiadores. O judiciário tem tentado dar uma resposta contundente aos ataques e ameaças à legitimidade das eleições. Essa resposta agora quer ir direto no bolso de quem é investigado por propagar desinformação. Eu sou a Letícia Arco Verde e este é o Duma Com Essa, o podcast de notícias do Nexo. Olá, eu sou a Aline Pelegrini e estou aqui com a Letícia para apresentar esse podcast que vai ao ar de segunda a sexta, no fim da tarde, início da noite, sempre com notícias que podem continuar a ecoar por aí. Hoje é quarta-feira, 18 de agosto de 2021, dia em que o jornal Folha de São Paulo publicou uma notícia sobre planos do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, de preparar uma resolução para proibir a monetização de canais em plataformas digitais usados para fins políticos durante as eleições. A regra valeria tanto para perfis feitos em nome de candidatos quanto de apoiadores. A visão do tribunal é que a prática pode ser considerada financiamento privado de campanha, o que já é vedado pela legislação atual. O repasse de valores em plataformas digitais costuma levar em conta o volume de acesso obtido pelo conteúdo e vir da publicidade automática disponibilizada pelos sites. Na visão do TSE, esse pagamento é pouco transparente quando se observa a legislação eleitoral, que impõe várias regras para o financiamento de campanhas. A notícia da Folha se baseia em informações de bastidores e não traz muitos detalhes sobre essa eventual resolução, que segundo o jornal ainda nem tem rascunho. Mas o plano não é a primeira medida que dá importância para a monetização de conteúdo com viés político-partidário. Recentemente, o TSE mirou canais bolsonaristas vistos pelo tribunal como fonte de desinformação ou de notícias falsas na internet. Na segunda-feira, o TSE mandou suspender o repasse de valores obtidos com a monetização de uma série de canais nas plataformas YouTube, Twitter, Facebook, Instagram e Twitch. A decisão foi do Corregedor-Geral da Justiça Eleitoral, Luiz Felipe Salomão, que atendeu a um pedido da Polícia Federal no âmbito do inquérito administrativo do TSE que investiga ataques ao sistema eleitoral brasileiro. De acordo com a decisão, as contas podem continuar no ar, mas ficam sem receber o dinheiro que elas costumam obter com visualização de vídeos, inscrições de apoiadores e doações. Entre os 11 canais afetados estão o Terça Livre, a conta do blogueiro Oswaldo Eustáquio, perfis do Movimento Nas Ruas e dos sites Folha Política e Jornal da Cidade. Segundo a Polícia Federal, são plataformas que reproduzem desinformação sobre a segurança das urnas eletrônicas e questionam a legitimidade do sistema eleitoral, algo considerado por Salomão como nocivo ao Estado Democrático de Direito. No geral, são canais que propagam o mesmo discurso sobre as urnas eletrônicas feito de forma recorrente pelo presidente Jair Bolsonaro, presidente que também é alvo desse inquérito administrativo do TSE e de outras investigações no Supremo Tribunal Federal. Entre os atingidos pela decisão do TSE, aliás, são nomes que também são ou foram investigados no Supremo, no âmbito dos inquéritos das fake news e da Organização de Atos Antidemocráticos. Um deles é o de Alain dos Santos, dono do site Terça Livre. Para além da medida do TSE, nesta terça-feira o blogueiro foi denunciado pelo Ministério Público Federal por ameaça e incitação ao crime contra o presidente do TSE, o Luiz Roberto Barroso. Os procuradores consideraram que um vídeo feito pelo Alain dos Santos chamando Barroso de miliciano digital, entre outras coisas, ultrapassa os limites da liberdade de expressão. Em nota, o Terça Livre nega que Alain dos Santos tenha ameaçado o ministro no vídeo em questão. O blogueiro também considera que o bloqueio do dinheiro obtido pela monetização dos seus canais é uma forma de censura, por impossibilitar que o site pague seus funcionários. O relatório da Polícia Federal, que embasou a medida do TSE, assinado pela delegada Denise Ribeiro, diz que a atuação desses canais tem como objetivo diminuir a fronteira entre o que é verdade e o que é mentira. Segundo o documento, os perfis replicam uma estratégia de comunicação usada pelo ex-presidente americano Donald Trump, atribuída ao seu antigo assessor, Steve Bannon. Bannon tem relações com a família Bolsonaro e recentemente passou ele mesmo a propagar o discurso mentiroso de que a urna brasileira não é segura. O relatório da PF descreve o método assim, abre aspas. A prática visa, mais do que uma ferramenta de uso político ideológico, um meio para a obtenção de lucro, a partir de sistemas de monetização oferecidos pelas plataformas de redes sociais. Transforma rapidamente ideologia em mercadoria, levando os disseminadores a estimular a polarização e o acirramento do debate para manter o fluxo de dinheiro pelo número de visualizações, fecha aspas. Outra prática comum apontada é atacar veículos tradicionais da imprensa e jornalistas. Os riscos da disseminação de fake news e desinformação pelas redes sociais se tornaram centrais no debate público no Brasil nos últimos anos. No exterior, a eleição de Donald Trump e a campanha do Brexit no Reino Unido em 2016 foram pontos de virada nessa discussão. Atualmente, uma estratégia recorrente da extrema-direita global é questionar a confiança do sistema eleitoral e apontar fraude sem apresentar provas. Nos Estados Unidos, na eleição em que John Biden derrotou o Trump em 2020, acusações infundadas de fraude resultaram na invasão do Capitólio, o prédio do Congresso, num ataque que deixou cinco pessoas mortas. Aqui no Brasil, o inimigo escolhido é a urna eletrônica. Bolsonaro já disse que em 2022, quando ele deve tentar a reeleição, o Brasil pode ter uma situação pior que a do Capitólio se não instituir o voto impresso. Voto impresso que foi derrotado no Congresso e não fará parte das próximas eleições. O presidente fala em fraude eleitoral há muito tempo, mas intensificou os ataques e ameaças em 2021, ano em que está pressionado por um índice de rejeição recorde, pelas crises econômicas e sanitárias e pelas suspeitas de corrupção envolvendo seu governo. Esporcar o debate público com desinformação, mentiras, ódio e teorias conspiratórias é conduta antidemocrática. Há coisas erradas acontecendo no país e nós todos precisamos estar atentos. Precisamos das instituições e precisamos da sociedade civil, ambas bem alertas. É neste cenário que o Tribunal Superior Eleitoral vem fazendo uma ofensiva para defender a urna eletrônica e o sistema eleitoral brasileiro. Esse que você ouviu é o Luiz Roberto Barroso, presidente do TSE e ministro do Supremo durante uma sessão de abertura do Tribunal Eleitoral no início de agosto. Ele tem rebatido ataques, xingamentos e ameaças de Bolsonaro e seus apoiadores com discursos fortes como esse que a gente ouviu. Mais recentemente, houve também uma reação contundente do Judiciário, por meio dos inquéritos que a gente citou e decisões como a que vetou a monetização de canais digitais. Essa reação tem levado o presidente Bolsonaro a dizer que vai apresentar um pedido de impeachment contra Barroso e seu colega Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, relator de inquéritos que miram Bolsonaro e seu entorno. Como a gente falou aqui no Durma na segunda-feira, esse tipo de atitude por parte de um presidente da República não é nada usual e é pouco provável que o processo avance no Congresso. Mas o discurso do presidente acaba por alimentar os canais bolsonaristas com mais conteúdo anti-supremo e anti-urna eletrônica. Mas bom, qual o efeito de barra canais de receber dinheiro das plataformas? Segundo o corregedor-geral do TSE, o Luiz Felipe Salomão, a ideia é retirar o estímulo financeiro das páginas, ou seja, secar a torneira e tentar coibir dessa forma a disseminação de notícias falsas. No Twitter, o jornalista Guilherme Felice, fundador da empresa de análise de dados Novelo Data, fez um monitoramento de canais de YouTube afetados e viu que vários deles tiraram do ar nos últimos dias centenas de vídeos relacionados ao sistema eleitoral. A tentativa de combater a desinformação ocorre também por outros meios fora da justiça. Há quem tente fazer pressão direta para tirar dinheiro dos canais pela publicidade. É o caso do projeto Sleeping Giants, que começou nos Estados Unidos e existe no Brasil desde o ano passado. Os idealizadores vão atrás de empresas cujos anúncios aparecem em vídeos ou sites de fake news, muitas vezes de forma automatizada e sem o conhecimento da marca, e aí cobram uma resposta, incentivando consumidores a fazer o mesmo. Muitas vezes a empresa responde afirmando que vai vedar que a sua marca apareça nesses ambientes digitais. É uma tentativa de secar a monetização pouco a pouco. E é lógico que as próprias redes sociais têm sido pressionadas a agir e têm atuado de forma mais ativa para identificar e derrubar redes de perfis e canais que existem primordialmente para espalhar a desinformação. Recentemente, o Facebook removeu centenas de contas na rede social e no Instagram de um grupo de perfis que propagava informação falsa sobre vacinas contra a Covid-19. No ano passado, a empresa também tirou do ar contas ligadas a integrantes dos gabinetes da família Bolsonaro, que mantinham perfis falsos para disseminar ataques à oposição e à imprensa. Quando a iniciativa parte das próprias redes, a justificativa para a retirada do ar de conteúdo e perfis é a violação dos termos de uso das redes sociais. O que está em jogo no geral nem é o conteúdo das publicações, mas a forma como elas são feitas, muitas vezes usando contas falsas e com um esforço coordenado para manipular o debate público. O governador de São Paulo, Tucano João Doria, anunciou nesta semana a dissolução do centro de contingência que vem assessorando o governo no combate à pandemia de Covid-19. A partir de agora, São Paulo vai ter um comitê científico com menos membros. O redator Estevão Bertoni está escrevendo sobre o assunto. Estevão, como era esse centro de contingência e como ele foi usado pelo governador paulista? O centro de contingência do coronavírus foi criado pelo governo de São Paulo, logo que o primeiro caso de Covid-19 foi identificado no Brasil em fevereiro de 2020. Era um grupo formado por 21 médicos, pesquisadores, professores e gestores em saúde que se reunia de forma voluntária, sem receber por isso, para avaliar a situação epidemiológica do Estado e orientar sobre quais medidas deveriam ser tomadas. Ele sempre teve um caráter consultivo, ou seja, o governo não era obrigado a seguir suas orientações. O governador João Doria sempre usou a iniciativa como uma justificativa da ciência para a tomada de decisões que têm um impacto social e econômico muito grande e que traz desgastes políticos. Também era um modo de Doria se contrapor ao negacionismo do presidente Jair Bolsonaro, que é contra o uso de máscaras e o distanciamento social, e vive criticando as vacinas. E por que a decisão de substituir ele agora? Como ela foi recebida? O centro de contingência foi substituído por um comitê científico com apenas sete nomes que estão mais alinhados ao governo. A justificativa oficial é que não seria mais necessário manter uma estrutura tão grande na atual situação da pandemia, com queda momentânea nas internações e avanço na vacinação. Mas um grupo que integrava o comitê deixou claro que havia uma discordância interna com as decisões do governo e que as orientações não vinham mais sendo seguidas. Segundo esse grupo, existe uma euforia incompreensível do governo, como se a guerra contra a covid já tivesse acabado. Eles criticam a reabertura apressada e o anúncio de que a volta de shows e eventos esportivos estaria próxima, enquanto a variante delta, muito mais contagiosa, traz o temor de novas ondas de casos e mortes. Para eles, países onde boa parte da população já se vacinou continuam impondo regras, o que deveria servir de exemplo para o Brasil. O texto do Estevam você pode ler amanhã no nexujornal.com.br. Hoje, excepcionalmente, a gente não tem o comentário do repórter especial João Paulo Charlu. Da tentativa de secar a fonte de dinheiro de canais que espalham desinformação sobre as eleições no Brasil, ao fim do Centro de Contingência da Pandemia em São Paulo, durma com essa. Com o roteiro de Letícia Arcoverde, produção de Aline Pellegrini, participação de Estevam Bertone e edição de áudio de Roberto Soares, termina aqui mais um Durma com Essa. Até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho